Bom dia pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês uma particularidade aqui desse hibisco, vou mostrar aqui o jardim da minha amiga Ana, olha aqui, parece um hibisco comum, cor vermelha, olha aqui por trás como é que ele é, a corzinha dele, amarelinha, muito bonito. Vou mostrar aqui as flores da Ana, aqui onde eu estou pisando é amendoim, ela plantou amendoim, onde eu estou pisando, aqui ela tem essa plantinha aqui, muito bonita a flor, bem comum, bem comum essa florzinha. Ela tem aqui uma Ixória muito bonita, vou mostrar aqui para vocês as cores, é a vermelha, é uma planta bem comum, essa daqui é a versão grande, porque descobri que tem ela em três versões, a G, a M e a P, só dá uma boa observada na natureza. Olha que linda, olha que linda essa daqui, tá? E uma outra coisa interessante aqui no jardim da minha amiga, é essa florzinha, ela é um cipó, olha a tonalidade. Linda, 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 está em duas cores, é um azulado com branco. Esse cipó está subindo aqui nessa outra planta, mas tem ele aqui, vou mostrar aqui para vocês. Ele está junto com o outro aqui no jardim, na parede dela. Olha aí. Esse cipó tem uma sementinha Bem parece Como se fosse um feijãozinho Olha a semente dela Verdinha Semente madurinha dela Bem fácil de pegar Aqui essa plantinha Que ela sementinha E aí